2020 foi um ano desafiador. Nos propomos a dar um tratamento com segurança e qualidade. E fomos vencedores. Em 2021, o desafio permanece. A pandemia ainda está aí. Buscamos sustentabilidade, proporcionando segurança e qualidade no tratamento dos nossos pacientes. Buscamos incentivar a inovação na educação, através do ensino à distância, através de novas ferramentas de tecnologia. Buscamos a participação da sociedade, colaborando através do voluntariado e através das contribuições. Temos como objetivo aumentar o nosso processo de comunicação, participar mais das mídias sociais e fazer com que a missão da Fundação ProRim chegue a todos os cantos do nosso país. Neste novo ano, temos um grande desafio, combater este vírus tão sério e tão perigoso. Mas também temos a esperança de trazer as soluções que tanto procuramos. Na Fundação ProRim não é diferente. Vamos trabalhar muito para que a gente possa continuar a nossa missão, com os nossos valores e os nossos princípios. Vamos continuar salvando vidas, em busca de um tratamento de excelência e de referência. Um abraço a todos e feliz 2021! Tchau! 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 Tchau!